A gente vai fazer uma aula compartilhada, eu e o Jonas, a gente vai fazer uma pequena revisão de química, continuando a última aula que a gente teve de revisão de química. E antes disso, eu queria comentar um pouco sobre, perguntar assim para o pessoal se tem gente já treinando a prova do Enem, pegando para fazer assim, tirar um dia para fazer uma prova inteira, de treinar o tempo que gasta. Como que o pessoal está? Responde aí no chat para mim, por favor. Alguém aqui já pegou uma prova do Enem inteira para fazer? Ou já fez dos anos anteriores? Sim, a Tayla falou que já fez. Alguém mais já fez uma prova inteira do Enem? Ou vai ser todo mundo a primeira vez? Bom, já fiz também a Vitória falando. Vocês devem ter lembrança de que a prova do Enem é a prova, e depois você tem que preencher um gabarito. E tem questões na prova que a gente realmente não sabe, não consegue fazer, não dá tempo, você tem que planejar o tempo, você tem que planejar tudo, e às vezes não dá tempo. E você tem que preencher o gabarito, que essa é a parte da prova que conta. Então eu vou passar aqui brevemente, algumas técnicas de como você preencher esse gabarito, mesmo não tendo feito a prova inteira. Então aqui eu estou compartilhando a tela com vocês, o Enem está chegando. Como chutar na prova, né? Como que a gente vai chutar lá na hora da prova? Alguns passos de como realizar a prova. Primeiro a gente vai começar pela matéria que a gente tem mais facilidade. Então é a prova de ciências e geografia física. Ah, eu tenho mais facilidade em ciências. Você vai começar pela matéria que você tem mais facilidade. Química, física, biologia. Começa por ela. Eu não sei se vocês, quando vocês fizeram a prova do Enem, vocês viram que ela tem uma evolução. Então ela começa com questões, com uma dificuldade mais fácil, vai acrescentando a dificuldade e termina com as questões mais difíceis, né? Então a prova do Enem, ela tem uma evolução. Então, começa por aquelas questões que você tem domínio, que você tem facilidade. Então você bateu o olho, todo mundo aqui, né? Bateu o olho na prova de química, todo mundo vai começar por química, né? Bateu o olho na prova de química, viu que é uma questão de química? Se você tem facilidade naquele assunto, já começa resolvendo aquela. E deixa aquelas que você tem mais dificuldade para o final. Então o primeiro passo é começar pela matéria que você tem mais facilidade. Segundo passo, quem tá chato? Cadê? Já sempre começa por química. Olha, Vitória, parabéns! Eu também vou confessar para você que começa por química também. E eu nunca respondo as questões de matemática. Mas eu sempre chuto. Mas tem que ter técnica para chutar, vou ensinar para vocês. O segundo passo é responder as questões que você sabe. O terceiro passo vai ter sempre aquelas questões que você vai ficar em dúvida entre duas alternativas. Quando você ficar em dúvida, você já elimina logo aquelas questões que você tem certeza que não é. E geralmente você vai ficar em dúvida entre uma alternativa ou outra. Deixa... Pega papel e caneta e anota essas dicas. Deixa anotado em algum lugar da prova, seja com um ponto de interrogação bem grande na frente da questão, seja anotado no rodapé, para quando você precisar voltar no caderno, você tem que voltar naquela questão para responder. E tem aquela questão que você não vai saber. Você leu a questão, você não tem conhecimento, você não sabe, não fica se matando naquela questão, você tem pouco tempo. Faz um X, anota lá o numerozinho daquela questão para você voltar depois e pula para a próxima. Eu não gosto de matemática, eu não sou boa de matemática, mas ela sempre me dá a minha nota máxima. Isso quer dizer que você... Bruna, isso quer dizer que você sabe mais de matemática do que a média das pessoas que estão fazendo a prova. Então, investe nisso. Ó, quarto passo. Então, eu já fiz as questões que eu sei, já anotei, já respondi. Coloquei as dúvidas, deixei duas alternativas no mínimo e eu coloquei um X, pulei as questões que eu não sei. Fiz a prova inteira, terminei de fazer minha prova, eu vou ter que deixar separado mais ou menos uma hora e meia, uma hora para preencher o gabarito. Porque o gabarito, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é essa coisinha chata de preencher. E você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque se você fez a prova inteira, você tem que fazer a prova inteira e depois preencher o gabarito. Se você começar a preencher uma questão errada, você acaba errando todas as outras em sequência. Então, você tem que prestar muita atenção. E na hora de passar para o gabarito, você vai ter que ler a prova inteira duas vezes. Então, uma para você responder a questão e outra para certificar que aquela questão é a correta e é a que você vai passar para o gabarito. Então, aqui eu vou colocar as questões, vou lá preencher, fazendo as bolinhas certinho. E vai ter aquelas questões que eu fiquei em dúvida, lembra? Agora, agora é a hora de tirar a regra dos três, é a hora de tirar a dúvida. Prova dos nove, na verdade. É a hora de tirar a dúvida. Se eu estou em dúvida entre a A e a E, por exemplo, e eu tenho uma sequência de A's, vocês acham que vai ser mais um A ou vai ser mais um E? Então, a hora de chutar vai ser no gabarito. Então, você, olhando a sua questão, eu fiquei em dúvida entre essas duas alternativas. E eu tenho uma sequência de A's e a minha próxima resposta é A? Não. Você provavelmente vai chutar uma diferente daquela, né? Olhando mais ou menos a composição do gabarito. Outra coisa, a prova do Enem, ela costuma ter 45 questões para cada frente, né? Então, a gente tem a questão A, B, C, D e E. Deixa eu anotar aqui. Questões A, B, C, D e E. Geralmente, a prova vai ter 45 questões de, por exemplo, ciências da natureza, ciências, e depois 45 questões de ciências humanas. Essas 45 questões têm que estar distribuídas entre essas alternativas. Sabe o que tira o nervosismo? Fazer simulados antes, assim você tem uma ideia de como vai ser o seu tempo, né? Pelo menos funciona para mim. Sim, simulado é sempre muito bom, porque é a sua experiência de prova. Mas voltando aqui, ó. 45 questões distribuídas entre 5 alternativas, você vai dividir isso por 5. o que dá mais ou menos 9 questões para cada alternativa. Então, lá no seu gabarito, você tem que ter mais ou menos 9 respostas de cada letra. Então, quando você estiver fazendo lá a sua prova, você vai conferir o seu gabarito, você vai contar, você vai contar quantas questões eu tenho de cada letra, né? Então, aqui, ó, letra A. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí você vai contar essas questões. O número ideal é que a gente chegue no número 9. Isso é, é uma prova de 45 questões cada uma. Pode ser, geralmente é 20%, 20% da resposta A, 20% da resposta B, 20% da resposta C. E aí vocês vão fazer isso de acordo com o tempo, né? Não vai ter só a ENEM que vocês vão prestar. Vocês podem prestar FUVEST ou outras matérias. Mas, em geral, vai ter 20% de cada resposta daquela letra. E aí vocês vão ter somado, por exemplo, vocês podem ver lá que... Vamos pegar só essa coluninha aqui, ó. 4 da A, 1, 2, 2 da B, 2 da B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da C, 1, 2, 3, 3 da E e nenhuma da... Opa, 3 da D e nenhuma da E. Nenhuma da E. Então, se vocês tiverem que chutar assim, ó. Já fiz as questões que eu sei, já passei pro gabarito. As que eu fiquei em dúvida, eu tirei a prova dos 9 no gabarito. Se eu tiver que chutar as que eu não sei, as que eu não sei realmente, qual vocês acham que eu vou chutar? Quais que vocês vão chutar, na verdade? Naquela que tem muito aparecendo, por exemplo, a letra C aqui, ou na que tem... que está menos aparecendo? As que está aparecendo menos, isto mesmo. Isso é uma técnica de chutar com consciência no gabarito. Não sei se é proposital, mas está aparecendo só uma tela verde. Eita, não é isso. Não era pra aparecer, não. Vocês estão vendo esse slide aqui, ó? Número... como chutar no Enem? Número mágico? Agora sim. Então, lá na questão, vocês vão responder assim. Vocês vão fazer as questões que vocês sabem, o mais rápido possível. Depois, vocês vão colocar a dúvida. Em algum lugar da prova, vocês têm que anotar isso que você tem dúvida naquela questão, pra você, quando virar a página lá do caderno de respostas, você saber que aquela é a questão que você tem dúvida. Depois, anotar as questões que você não sabe e pular. Se você não sabe, você não vai ficar empacado na questão. Você vai pular. Problemas com computador e canões. Mas foquem no que eu estou falando. Depois, vocês vão preencher o gabarito. Separa mais ou menos uma hora pra vocês preencherem o gabarito. Depois, vocês vão contar o número de questões, o número de respostas, da resposta A, B, C, D. E vocês vão ver qual que tem menos. Qual que tem menos respostas daquela lá, é a que vocês vão chutar no final. Aquelas questões que vocês não sabem, vocês vão chutar naquela letra que tem menos. E vocês têm que dar uma revisada em todo o caderno. Vocês têm que fazer a prova e depois revisar realmente aquela resposta. Isso se chama chutar com consciência. Você ir naquela alternativa que menos apareceu. Então, eu vou... Lilian. Oi? Você tem um office na sua máquina? Está aí? Tenho. Porque o que acontece? Esse slide está na nuvem, não é? Está. Na hora da transição dele, ele está ficando verde, entendeu? Como se tivesse um chroma aqui, aquela telinha verde de fundo, né? Aí leva alguns segundos até abrir de novo. Aí eu recomendaria que você pudesse baixar a apresentação e abrir no seu computador, sabe? Está bom, eu vou fazer isso e aí eu passo a palavra para o Jonas. Certo. A não ser que você... Você vai continuar com a sua máquina compartilhando também, né? Sim. Tá. Tá bom. Aí qualquer coisa você faz isso nessa transição, se for o caso, tá bom? Sim, eu vou fazer isso. Aí, enquanto isso, eu vou passar a palavra para o Jonas para ele responder a questão. A princípio, eu ia falar isso de como chutar com consciência no Enem, e aí eu já abaixo isso enquanto o Jonas vai falando a primeira questão dele aí, tá bom? Beleza. Obrigada por ter avisado. Vou parar aqui a compartilhamento. Jonas, é com você. Bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, tá certo. Bom, então eu vou compartilhar aqui minha tela primeiro. Eu separei quatro questõezinhas para vocês. Só que essas quatro questões não vai ser possível a gente realizar todas hoje. Então, no caso, se elas que a gente não conseguir fazer, eu vou trazer de novo na próxima semana, tá bom? Só um quatro questões fáceis. Na primeira revisão eu peguei as mais complicadinhas, né? Que vão vir a mais cálculos e tals. Já para instigar mais vocês mesmo, porque como é importante muito cálculo na parte da química, às vezes envolve bastante conta e bastante raciocínio. Hoje vai ser um pouco mais teórico as questões. Aí vocês vão perceber que aqui, ó, eu trouxe questões sobre ligações químicas, sobre o que é substância simples e composto, mas a gente vai ver isso no decorrer da aula, tá bom? A primeira questão, o que ela vai pedir? Ela vai pedir que você encontre a fórmula química exata do composto que eles estão dando ali nas alternativas. Por exemplo, ele fala assim, ó, Considere as seguintes espécies químicas a seguir. Só deixa eu pegar uma beleza só para vocês acompanharem comigo aqui. Aqui, ó, tô aqui. Considera as seguintes espécies químicas a seguir. Aí ele me dá Na+, cálcio 2+, Al3+, O2-, Br1- e Cn-. Bom, o que são essas cargas aqui, né? Quando a gente apresenta esses elementos com essas cargas elétricas positivas e negativas, a gente tá querendo dizer que esse elemento ou essa substância aqui, ela está ionizada. O que é isso? Quando ele estiver positivo, quer dizer que ele perdeu 1 elétron. No caso, como na matemática a gente nunca vai representar 1, a gente deixa só o sinalzinho de mais. Se eu tivesse mais de 1 elétron perdido, aí eu representaria dessa forma, tá vendo? O cálcio aqui, ele perdeu 2 elétrons. Por quê? Porque o cálcio, ele tem 2 elétrons na última camada. E ele perde esses 2 elétrons, ele fica 2+. O alumínio, ele tá na família 3A. Então, ele tem 3 elétrons na última camada. Se ele perde esses 3 elétrons, ele fica com a carga 3+. Já o oxigênio, daqui pra frente, começa a mudar um pouco. Por quê? Como o oxigênio é um elemento mais eletronegativo, ou seja, ele tem mais elétrons do que em relação aos outros 3 que eu falei anteriormente, ele vai ter 6 elétrons na última camada. Como todo átomo quer ficar com 8 para ficar estabilizado, igual aos elementos da última família, que são os gases nobres, ele tá faltando quantos elétrons para ficar com 8? Se ele tem 6, falta 2. Então, eu acrescento 2 menos aqui, tá vendo? Aqui o BR, o bromo, ele tá na família 7. Então, falta 1 elétron para ele completar 8. Então, o bromo tem 1 elétron aqui, tá vendo? Ele é 1 negativo. Aqui ele só representou 1 negativo, mas não era necessário. Poderia só deixar menos também. O cláudio, ele também é da família do bromo, ele é da família 7A. Então, ele vai ficar com 1 elétron aqui para poder completar 8. Aí o que ele pergunta? Quais das fórmulas a seguir estão corretas? Como é que a gente faz as fórmulas de um composto? Então, necessariamente aqui ele tá priorizando o composto iônico. O que é um composto iônico? Quando eu tiver um elemento metálico, no caso aqui, ó. Os elementos metálicos são da família 1A, 2A e aqueles metais de transições, que estão no meio da tabela. Com outro elemento não metálico, que no caso eu tenho o oxigênio. O oxigênio a gente sabe que não é um metal. O bromo, ele é um gás também, não é um metal. O gás cloro também, que a gente tem, ele é um composto não metálico. Um elemento não metálico, melhor dizendo. Aí ele me dá as seguintes fórmulas. Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui para vocês, da onde eu fiz a resolução. Só para ver se vocês vão conseguir acompanhar. Deixa eu ver se eu consigo... Vocês estão vendo a minha tela aqui? A da... Acho que vocês não estão conseguindo ver a minha telinha do... Da lousinha que eu deixei para vocês aqui, né? Deixa eu ver o chat aqui, peraí. Estamos na tela de exercícios. Deixa eu ver se eu consigo fechar o compartilhamento para compartilhar até com vocês. Agora vai. Vocês estão acompanhando agora comigo aqui a minha tela, né? Onde eu coloquei a lousinha, os íons aqui que eu peguei lá do primeiro exercício. Deixa eu confirmar. Agora sim. Beleza. Bom, vou avançar aqui só para mostrar as alternativas que ele me deu. A letra A me deu o composto NaCl2. Ele quer saber daqueles elementos que estão aqui presentes, quais deles, dos dois, né? Que no caso vão formar um composto, favorece a minha ligação química. Por exemplo, a letra A me dá o NaCl2. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a montagem de uma ligação iônica. A letra B, ele me dá o Al3Br. Essas daqui são as alternativas que estavam lá. A letra C, ele me dá o composto AlO2. A letra B, ele me dá o H2Br. E a letra E, ele me dá o CaCl2. Bom, vou voltar aqui. Na letra A, ele me dá o composto NaCl2. Será que é possível a gente formar o composto NaCl2? Como é que a gente forma um composto iônico? Primeiro, a gente precisa saber quais são as cargas dos elementos. No caso, ele já me deu. Então, eu vou começar na letra A aqui, tá? O Na, ele me deu com carga mais. Só pode ser mais, porque como o sódio, ele só tem um elétron, ele só pode perder esse único elétron dele. O Cl, ele é apenas um, tá vendo? Negativo. Pessoal, sempre quando eu tiver um composto iônico, eles sempre vão ter ligações eletrostáticas. Como as ligações eletrostáticas? Sempre vão ser ligações com cargas elétricas opostas. Ou seja, para toda ligação iônica, prevalece aquela lei, que os opostos se atraem. O positivo vai ser atraído pelo negativo, e o negativo vai ser atraído pelo positivo, tá certo? Vocês viram isso, eu acho, na aula de física elétrica com o professor Wesley. Que ele estava falando sobre as cargas elementais. Que quando eu tenho duas cargas iguais, elas vão se repelir. Duas cargas diferentes, elas vão se atrair, tá certo? Aqui eu tenho duas cargas diferentes. Então, é normal que elas tenham atração. É normal que eu consiga estabelecer a ligação química entre eles. Bom, agora o macete que eu falo para vocês. Vocês conhecendo as cargas dos elementos, basta vocês fazerem o seguinte, cruzar as cargas. Tá vendo? Na química é a regra de três. Tanto no cálculo, quanto você montar uma ligação química. O que você faz? Você pega essa carga mais do sódio, e você joga para o cloro. Você pega essa carga menos do cloro, e joga para o sódio. Qual o composto que vai prevalecer aqui? Vai ser o seguinte, ó. Como um foi para o sódio, e um foi para o cloro, eu vou ter NaCl. NaCl. O 1 do cloro veio para o sódio, e o 1 do sódio foi para o cloro. Eu não preciso representar o número 1, tá certo? Eu mantenho a forma assim. Agora a gente vai para a próxima página, e vê se a letra A concorda com a nossa ligação química. A gente vai ver que não concorda. Tá vendo? É muita regra de três. É bastante regra de três que a gente usa na química. Na verdade, tem uma técnica que a gente utiliza, que é mais sofisticada, que a gente chama, que é a análise dimensional. Por quê? A gente basicamente faz relações de unidades através da regra de três, mas tem uma técnica que a gente consegue juntar mais de uma regra de três em uma conta só. Mas isso vocês não vão aprender, porque como muitos de vocês não vão fazer química, então não é necessário. A regra de três já ajuda vocês a entender o raciocínio. Então, eu pergunto para vocês, essa forma estrutural aqui do composto NACL, ela não tem nada a ver com o que o autor me deu, né? Ele me deu NACL2 e a fórmula me dá NACL. Então, eu posso, com certeza, descartar essa primeira opção. Essa letra A, eu descarto. Então, eu coloco um x nela aqui. Eu vou colocar com uma cor mais diferente. Então, a gente concorda que a gente pode descartar a letra A, certo? Agora, vamos voltar para a letra B. Eu vou apagar esse composto aqui, só vou pegar minha borracha, tá? Bom, a letra B... Deixa eu ver, alguém tem alguma dúvida no chat? Química é muito regra de três, exato. Foi a Lília que disse. Exatamente, eu uso muito regra de três na faculdade também. Bom, a letra B, ele me deu o composto AL3BR. Será que a gente consegue formar esse composto? Vamos conhecer as cargas dos elementos presentes. É o alumínio e o bromo. Bom, o alumínio, ele é três mais, tá vendo? O bromo, ele é menos um. Opa! A gente nem precisa montar o composto para saber, mas vamos lá, só para não vir as dúvidas, a gente monta ele. Como o bromo, como o alumínio, desculpa, ele é AL3, eu vou colocar ele aqui já. AL3 mais. O bromo, ele é BR menos um. Beleza. Agora, basta a gente cruzar as cargas novamente. Eu pego o menos um do bromo, jogo para o alumínio. Eu pego o três mais do alumínio e jogo para o bromo. O composto que era para ser formado, não era AL3BR. era ALBR3. O que ele me deu foi AL3BR. Ele verteu. Ou seja, essa ligação química nunca seria possível. Ela nunca estaria estável. Ou seja, seria mais fácil esses dois elementos ficarem na fórmula de AL3 mais e BR menos do que nessa fórmula aqui. Então, essa fórmula é inexistente. Ela é incoerente com as ligações químicas do bromo com o alumínio. Então, novamente, a gente pode descartar essa opção também. Está vendo? Basta vocês cruzarem as cargas. Olha aqui. BR menos foi um para o alumínio. O alumínio ficou com um. Três mais foi três para o bromo. O bromo ficou com três. Ele inverteu. Ele colocou três no alumínio e um no bromo, no caso. O que não é verdade. E a gente pode verificar isso tirando a prova real. Fazendo uma contagem dos átomos quando eles vão se estabilizar com oito elétrons e tudo mais. Mas a gente não vai fazer isso daqui hoje porque vai pegar muito tempo. Mas a gente pode fazer uma outra aula, sim. Tirar a prova real. Montar um esqueminha para ver se os átomos iam ficar estabilizados com esses elementos participantes na fama. Que no caso não vai dar certo. Não nessa forma. A terceira opção, ele me deu o ALO2. Bom, quem está participando da fórmula é o alumínio novamente e o oxigênio na segunda. O que a gente pode fazer? O oxigênio é dois menos e o alumínio é três mais. Vamos lá. Novamente. Eu pego o alumínio. Três mais. Vocês percebem que todos os compostos são formados por um metal e um não metal. Por quê? O composto iônico, geralmente a gente faz a fórmula dele assim. A partir das cargas dele, tá? O oxigênio é dois menos. Basta eu pegar as cargas e jogar um para o outro. O composto que vai ser formado seria AL2, né? Cadê ele aqui? AL2, O3. Vamos ver lá. O que ele me deu? ALO2. Mas o composto que devia ser formado era o AL2, que eu peguei a carga do oxigênio e joguei no alumínio. E O3, que é a carga do alumínio, que eu joguei para o oxigênio. Esse daqui é o óxido de alumínio, tá, pessoal? Esse daqui é um composto muito utilizado em indústria. Vocês já devem ter ouvido falar. Quando a gente teve aula de óxidos, eu falei um pouco sobre ele também. Aqui a gente vê que o composto tem dois átomos participantes de alumínio na fórmula e três átomos de oxigênio. O que ele me deu foi um átomo de alumínio e dois de oxigênio. Essa fórmula também está errada. Ela não vai ficar estável. Ela não vai ter existência nenhuma, tá? Porque os átomos não estão na disposição correta da sua estabilidade. Eles não estão na sua fórmula de menor energia, que no caso seria a L2O3. Então essa fórmula não é favorável para que aconteça a ligação. É mais fácil o alumínio ficar em três mais e o oxigênio em dois menos novamente. Beleza? Agora a letra D, ele me dá o composto H2Br. Bom, vou apagar novamente aqui. Esse composto H2Br, a gente já vai perceber que ele também não vai favorecer, né? Porque como o hidrogênio, ele é um... Coloquei marrom. Aí, isso aí. Raciocina aqui, ó. Como o... Opa, eu coloquei o dois aqui da fórmula. O hidrogênio, no caso, ele é mais um. Ele não representou, mas o hidrogênio, ele é mais um, tá? Porque ele está na família 1A. Ele não deu a carga do hidrogênio, mas o hidrogênio é mais um. Bom, o hidrogênio, sabendo que ele é mais um, e o oxigênio, ele é menos dois... Novamente, vamos voltar na forma que ele deu. Ah, não, é o bromo, desculpa. Coloquei o oxigênio. Como o bromo, ele é menos um, o hidrogênio é mais um, essa fórmula, a gente pode dizer que ela é direta. A proporção dela é de um para um, né? Porque um vai para o bromo e um do bromo vai para o hidrogênio. Então, ela não vai ter diferença na quantidade dos átomos. Vão ser a mesma quantidade. Seria o ácido bromídrico, o HBr, que também é utilizado nas indústrias. A gente também teve aula sobre ácido, a gente viu ele. A fórmula lá, ele me dá H2Br. Essa fórmula também está errada. Ela não está na sua fórmula menos energética, né? Na sua fórmula natural. Então, ela também não vai estar na sua estabilidade. No caso, esse composto também vai ser inexistente. Não tem como prevalecer essa ligação. É mais fácil o hidrogênio ficar em carga a mais e o bromo em carga a menos. Agora, o último é o composto cloreto de cálcio, que é o CaCl2. Ele me deu essa fórmula. Será que ela vai prevalecer? Se ela não prevalecer, aí a questão a gente pode dizer como anulada, né? Porque uma alternativa tem que ser dessas opções. A gente descartou todas. Só nos resta saber se a letra A vai prevalecer nessa questão. Bom, o CaCl2 aqui é 2+. Vocês ouviram muito falar em CaCl2+, porque ele perde 2 elétrons. Vocês ouviram muito nisso, né? CaCl2+, quando aparece nos comerciais e tudo mais. Olha, o 2+, aqui, da carga do cálcio. Por que 2+,? Porque ele é da segunda família e ele perde esses dois elétrons, tá? O CaCl, ele é 2 menos. Ele é 1 menos, quer dizer. Bom, basta a gente cruzar as cargas. A proporção aqui é de 2 para 1. 2 para 1, tá vendo? Agora eu tenho o composto cálcio, que no caso, o composto cálcio, eu tenho o elemento cálcio aqui com uma carga do cloro que foi para ele. E a carga do cálcio foi para o cloro. Então vai ficar CaCl2. Deixa eu diminuir um pouco aqui, senão vai ficar muito espremido. Então a carga vai ficar CaCl2. Essa fórmula favorece. O que o enunciado deu, favorece. Então é essa a questão, a correta. Tá vendo? CaCl2. Esse composto, o cloro de cálcio, ele é um sal, tá? Então a letra E é a única que favorece para a gente. Então a gente pode dizer como verdadeira. Então a resposta certa é a letra E, viu pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum passo, vocês querem que eu volte? Porque eu vou passar a bola para a professora Lília. Continuar raciocínio com vocês do esqueminha de chute. Se vocês tiverem alguma dúvida, como fazer. Tudo ok? Tudo ok. Então beleza, eu vou passar a bola para vocês. Depois a gente se vê no próximo exercício, pessoal. Tá bom? Tudo certo, beleza. Então vai lá, Lília. Na prova vai ser assim. Uma questão de química inorgânica é uma questão de química orgânica. É, vai ser... Não, tem vezes que nos casos a gente tem a sorte de cair, tipo, a parte da química orgânica cair na orgânica junto, assim, em seguida. Às vezes tem essa sorte. Dependendo do caderninho que pega, né? Eu vou... Vou só comentar com vocês os assuntos que mais caem, né? No Enem, pelo menos. Cadeia carbônica, funções. Funções, sempre vai cair uma questão de função. Nomenclaturas de inorgânicas e orgânicas. Isomeria, polímeros. O Enem ama polímeros. E interações intermoleculares também, outras coisas que eles gostam bastante. Mas, se você pegar o caderno mesmo do Enem, você consegue enxergar essa evolução. Parece que eles segmentam. Pelo menos eu fico fazendo as provas do Enem. Eles vão segmentando direitinho. Conforme a gente vai olhando a matéria, eles vão acompanhando também. Esse aqui eu consegui resolver com vocês na última aula. Eu vou fazer um exercício sobre função química. Eu vou dar dois minutinhos aí para vocês resolverem. Todo mundo consegue enxergar a questão? Eu vou ler junto com vocês. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas, da espécie apis melífera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indicam a trilha percorrida por elas, o composto A. Quando presentem o perigo, espelhem o feromônio de alarme, composto B, que servem de sinal para combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas? Essa é a frase importante. São as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Essa é a frase-chave. Aí a pergunta é, vou esperar vocês responderem. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios da trilha e de alarme são respectivamente? Vou dar aí um minutinho para vocês responderem no chat. Obrigado. Obrigado. Vou conseguir apertar o chat. Foi aí? Conseguiram? Eu não estou conseguindo acessar o chat. Jonas, alguém responde? Vou ler aqui para você, então. Ó, deixa eu ver. O Luiz Eduardo disse, eu chutaria A, o Rian disse A, se não me engano, CH2 é um álcool, alguém chutaria outra. Por enquanto, são essas opções que temos. Então, todo mundo chutaria A, ok. Deixa eu ver a Bruna, desculpa, eu não vi a Bruna, falou A. Beleza. Agora apareceu o chat, ai. Eu vi o A dela agora, tinha descido aqui, foi mal, Bruna. Isso mesmo, ó, isso é tão bom. Aqui, ó, esse composto aqui, ó, a gente... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Esse composto aqui, a gente consegue abrir ele, né? Essa função orgânica está escrito assim, é um carbono com dois hidrogênios e um OH, que é a função álcool. Então, o OH, ele é a característica da função álcool, que está aqui presente na resposta A. Nenhum outro tem função álcool, ok. Então, esse aqui é o Enem, deu de lambuja para a gente, né? Já esse aqui, olha que diferentão esse composto aqui. Quando a gente enxerga esse COO, a gente tem que ter na cabeça que é um C dupla O. Que aí pode ser um álcool, pode ser um ácido, pode ser um éster, pode ser um sal. Então, aqui, ó, a gente tem um CH3, um CH3, e depois a gente continua a cadeia carbônica. Isto é, ele é uma... É um composto que ele veio de um ácido, né? Com uma reação, e aí formou essa função orgânica aqui. Essa função orgânica aqui é C dupla O, e continua a cadeia carbônica, é o éster. Essa é a função éster. Então, por isso que a resposta certa é a resposta A. Função orgânica éster. E só para acrescentar, a nomenclatura desse trem, qual que seria? Como é que é a nomenclatura de um éster? Vou colocar aqui. Ih, rapaz! Ó, a nomenclatura, a gente vai pegar a parte que veio do ácido, que é essa parte aqui. E aí, a gente vai ver o que está pendurado aqui, ó. É isso? Então, aqui é um carbono, um carbono é met. E depois a gente vai ver o que está pendurado depois. Aqui a gente tem quatro carbonos. Eita, não. Quatro carbonos. Então, seria... Corrija aí se eu estiver errada, Jonas. Metanoato. A parte do ácido. Metanoato. Devia ter usado o negócio. Com quatro carbonos é but, né? Metanoato de butila. Mas como que é? Esse aqui, essa estrutura especificamente, é um iso. Porque ele está separadinho em duas perninhas assim. É um... Então, é um isobutila. Metanoato de isobutila. Então, vocês estão certos. A resposta certa é a A. Agora, volta lá no Jonas. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Vai aí. Obrigado, valeu. Então, vamos para a segunda questão aqui. Deixa eu voltar. Voltei. Estou no quadrinho aqui para vocês. Está vendo? Vocês estão comigo? Nos exercícios, novamente. Estão sim, estão beleza. Bom, ó. PUC do Rio Grande do Sul. O que ela fala para a gente? O cloro é um gás amarelo esverdeado. Utilizado na produção de polímeros. E pode ser obtido a partir da eletroides. O que é a eletroides? Eu não dei essa aula para vocês. Mas eu vou explicar para vocês. Eletroides é quando a gente faz separação de duas substâncias através de uma corrente elétrica, tá? Aqui, no caso, especificamente, ele está falando do gás cloro. A gente consegue obter o gás cloro através do ácido clorídrico pela eletroides. A eletroides é um processo muito caro, porque gasta muita energia. Por isso, vocês viram aquele composto que eu mostrei para vocês, da fórmula do AL2O3, que era o composto de alumínio? Vocês viram que ele estava oxidado. Por que oxidado? Porque ele tinha oxigênio na fórmula. O alumínio, na sua fórmula natural, ele é muito difícil de... Muito difícil não, ele é muito caro para poder produzir através do processo de eletroides. Gasta muita energia. É por isso que o alumínio, ele é muito cobiçado na parte de reciclagem. Por quê? Porque ele tem uma questão do processo financeiro, que é mais fácil você reciclar o alumínio na sua fórmula natural, que ele já está no formato de alumínio puro mesmo, ou alumínio com latão, alguma coisa do tipo, do que da fórmula de ele é oxidado, que vai gastar muita energia para você poder separar ele do oxigênio. Gasta muita energia, requer muita energia no processo de eletroides. Então não é muito viável fazer a eletroides do alumínio oxidado. É mais fácil você reciclar da fórmula natural. Por isso que o alumínio é muito cobiçado nos processos de reciclagem. Vocês podem até ver lá os preços do alumínio, é um pouco caro, né? Quando você vai lá reciclar, tudo mais, você vai vender lá. Bom, voltando aqui, a partir de uma eletroides, uma solução aquosa de cloreto de soja. No caso aqui, a gente tem o NaCl. Então ele fez a eletroides do NaCl. Então ele separa o sódio e o cloro. O sódio sai como Na+, o cloro sai como Cl-. Bom, o que ele fala? O cloro e o cloreto de sódio são, respectivamente, exemplos de... Aqui a gente vai trabalhar com substâncias simples e substâncias compostas, que ele quer saber. O conceito de substâncias simples e compostas. Eu montei um esqueminha para vocês, eu vou mostrar para vocês na luzinha. Só que eu queria dizer para vocês, antes da gente voltar lá no esqueminha, o seguinte. Ele falou aqui, ó. O cloro é um gás amarelo esverdeado utilizado na produção de polímeros e pode ser obtido a partir da eletroide de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Aí ele fala. O cloro e o cloreto de sódio são, respectivamente, exemplos. Pessoal, a gente, quando a gente está trabalhando com substâncias, a gente não pode confundir substâncias com elemento químico. Elemento químico é, basicamente, a representação daquela substância que está na tabela periódica. Por exemplo, a gente tem um monte de elementos químicos na tabela periódica. O cloro, o flúor, o oxigênio, o hidrogênio. Esses são os elementos químicos. Já as substâncias simples são diferentes. No caso aqui, ele falou. O cloro é um gás amarelo esverdeado, certo? Como ele falou que o cloro é um gás, a gente já está trabalhando com uma substância física. Vocês concordam comigo? Já é uma substância que já é existente, não é mais um elemento. Então, a gente pode dizer que a gente está trabalhando com uma substância aqui nesse enunciado. Como ele disse que o cloro é um gás amarelo esverdeado, é isso que vocês precisam saber na hora de resolver uma questão desse tipo. Cai muito no ETEC, questão de substância simples e composta. E não podemos confundir esse conceito. Quando ele estiver explicando a existência de um gás, por exemplo, o cloro é um gás amarelo esverdeado, utilizado na produção de polímias. Quando ele já está dizendo a sua função, o que o gás é, e até as propriedades do gás que ele disse que é um gás esverdeado, ele já está trabalhando com uma substância existente. Agora, se ele falasse, o cloro tem massa não sei quanto, número atômico não sei quanto, o que ele é? Bom, se ele está falando só suas propriedades da tabela periódica, ali ele está trabalhando com o cloro como se fosse um elemento. Mas como ele já deu suas propriedades físicas e sua função, aqui já não é mais um elemento, é uma substância existente. E a gente vai saber que substância é essa, se ela é simples ou é composta. Ele quer saber entre o cloro e o cloro de soja, quem deles são substâncias simples e quem são compostas respectivamente. Agora, eu vou parar a minha tela e vou voltar lá na nossa luzinha. Vocês respondam para mim quais dessas opções são. Deixa eu ver se eu estou com o esquema aqui. Voltei aqui. Vou avançar para a próxima página, para o próximo exercício. Aí eu montei um esqueminha para vocês. Vocês estão vendo aqui? Se vocês estiverem vendo, vocês mandam ok para mim, por favor. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Está assim. Então, beleza. Ó, substância simples. O SS. Substância simples. Apresenta um único elemento na sua fórmula. Exemplos de substância simples. Aí a gente pode ter três classificações que são, lembram comigo, monoatômicas, quando eu tenho um único elemento na fórmula, diatômicas, quando eu tenho dois elementos na fórmula, e substância simples triatômicas, quando eu vou ter três elementos na fórmula. Vocês percebem que substância simples sempre vai apresentar um único elemento. No caso do átomo de ferro, eu tenho um único átomo de ferro aqui na representação dele. Do oxigênio, eu tenho dois átomos de oxigênio, mas são o mesmo elemento químico. O ozônio, eu tenho três elementos, mas são basicamente três átomos de oxigênio ali presentes. Agora, avançando mais um pouco. Substâncias compostas. Substâncias que apresentam um ou mais de um elemento diferente na sua fórmula. Por exemplo, com dois elementos na fórmula, eu tenho o coelho de sódio, que foi o exemplo que ele me deu. Eu já dei a resposta de um. Na, Cl. Ele é uma substância composta por quê? Porque ela é composta por elementos sódicos e elementos cloros, que são diferentes. Com três elementos na fórmula, a gente tem o ácido sulfúrico, que é muito empregado nas indústrias, na bateria do celular, para muitas funções ele é utilizado. Eu tenho o hidrogênio, H2, o enxofre, S, e o oxigênio, aqui. Eu tenho três elementos na fórmula. Outra substância composta, com quatro elementos. O bicarbonato de sódio, eu tenho o Na, eu tenho o hidrogênio, eu tenho o carbono, e o oxigênio. Bom, deixa eu ver se avançar aqui, tem mais alguma observação. Não, aqui já é o três. Então, voltando lá, no exercício, deixa eu voltar aqui. Dessas três, dessas alternativas aqui, letra A. Respectivamente, o clodo é um elemento químico, e o clodo de sódio é uma substância simples? Não, o clodo é um elemento químico, mas aqui no enunciado, eu disse para vocês, que ele está trabalhando com uma substância existente, então não pode ser um elemento químico. Mas a gente já eliminaria essa primeira alternativa, por quê? Porque o clodo de sódio, ele não é uma substância simples, ele é formado por dois elementos, que no caso é o Na, e o Cl. A letra B, eu tenho uma substância simples? No caso do cloro? Sim. E o clodo de sódio? Eu tenho um elemento químico? Não. O clodo de sódio, eu tenho uma substância que a gente vai descobrir qual é, e eu não sei qual vai ser, vocês que vão me dizer. Então, ele não é um elemento químico, são dois elementos químicos na realidade ainda. Bom, a letra C, é uma substância composta, e o elemento químico? O que vocês acham? O clodo, ele é uma substância composta, ou uma substância simples? Lembrando que o gás clodo, ele tem a sua fórmula molécula série 2. Aí a partir daqui eu vou ver as suas respostas de vocês. Vamos lá. O clodo, ele pode ser classificado como uma substância composta? O que vocês acham? Primeira resposta aqui, não. Por que não? É bom vocês questionarem sempre, a gente tem que questionar os nossos resultados. O porquê a gente está dizendo aquela afirmação. Se sim, a gente tem que saber o porquê sim. Se não, a gente tem que saber também o porquê não. Ou pode ser por conta de um chute também. Mas o clodo de sódio, como eu havia dito, o clodo de sódio é formado por dois elementos diferentes. Como o clodo é formado por um único elemento, então ele não pode ser classificado como substância composta. Então a letra C também descarta. A letra D, ele diz que o clodo, ele é uma substância composta, e o clodo de sódio é uma substância simples. Está totalmente errado, né? Porque o gás clodo, como ele apresenta uma única substância ali envolvida, ele não é composta. E o clodo de sódio, apresenta dois elementos diferentes na sua fórmula. Então, ele é uma substância composta. Então a única alternativa que a gente tem aqui é a letra E, né? Por quê? Ele me dá, cadê, ó? O clodo como substância simples, e o clodo de sódio como substância composta. Então o meu gabarito aqui é a letrazinha E. E de certo, tá vendo? E de certo, ó. E de exato. Ó, se vocês ficarem com alguma dúvida nessa questão, vou passar a bola para a professora Lília. E de certo, exatamente. Vai ser a palavra-chave, hein? E de certo. Ah, tem mais uma dica. Eu tava tentando lembrar qual era a dica. Ficou assim aqui, ó. Quando a gente tem uma questão muito grande na prova, a prova lá tá com aqueles dois metros de questão, pode dar uma olhada que geralmente, geralmente quando a questão é muito, muito, muito grande, a resposta certa vai ser a A. Mais uma coisa pra vocês anotarem aí. Quando a questão é muito grande, a resposta certa, geralmente, é a A. Por quê? Vocês já gastaram muito tempo pra ler a questão, então eles não vão gastar mais tempo ainda pra você ficar descorrendo, ver qual que é a questão, a resposta correta. Então, geralmente é a A. É uma dica pra vocês aí. A A ou A É, A de amor e de elefante, pode ser também uma forma de você chutar. Então, por exemplo, uma questão que você tá, que você tá, você não sabe, é muito difícil, você geralmente pode chutar entre A e E. Porque tem aquela frase lá que todo mundo fala, ser de Cristo e de Deus, né? O pessoal já sabe, já tem noção que o pessoal vai chutar ou na C ou na D. Então, você tem que chutar com chute consciente. Se você viu, se você tiver que chutar, não sabe qual que é a resposta, você vai chutar ou na A ou na E. Mas se a questão for longa, você, provavelmente, a resposta certa vai ser A. Então, mais uma dica aí pra vocês arrasarem no Enem. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre isomeria. Lembrando só assim o que é isomeria, são moléculas, geralmente moléculas orgânicas, mas pode ser de outras também, moléculas com a mesma fórmula molecular, contudo, tem alguma diferença na sua estrutura. seja a função, seja uma isomeria de função, seja um negócio pendurado em outro lugar. Eu vou mostrar aqui só um exemplo. Ou seja aquela isomeria cis-trans que a gente conversou sobre os alimentos. Isomeria cis-trans é, por exemplo, é a mesma molécula, uma única diferença é que tem um cis ou um trans, dependendo da posição que está ligado à dupla, você pode ter um cis ou um trans. E tem os medicamentos, que são os medicamentos, 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 que vai ter uma mistura racêmica, que tem que achar qual que é o D, o L, ou qual que é o isômero, qual que é o opticamente ativo, ou aquele que não faz efeito, ou aquele que faz mal. Então, eu vou mostrar aqui isso para vocês, não para responder, porque essa questão, eu estava fazendo aqui ela de volta, mas só para mostrar para vocês o que é um isômero, né? Tem essas duas, cadê minha canetinha? Tem esses dois compostos aqui, que são dois estimulantes de um chá. E aí ele dá a questão, eu não vou resolver essa questão com vocês, eu vou só mostrar o que é um isômero. Essa fórmula desses dois compostos, eles têm a mesma fórmula. Então, eu vou adiantar aqui para vocês, a fórmula deles é essa, C7H8, e agora, enquanto eu escrevo a fórmula, eu quero que vocês tentem encontrar aí, mentalmente, onde que está o jogo dos sete erros, né? O que que tem de diferente entre eles dois? N4, O2. Esses dois compostos possuem a mesma fórmula, a mesma massa, a mesma massa, contudo, eles possuem funções diferentes. O jogo dos sete erros é, o que que eles têm de diferente um do outro? Aqui a gente tem um anel de seis componentes, aqui tem um anel de cinco, e aqui, se vocês forem ver, esse nitrogênio, ele está diferente desse aqui. Este nitrogênio está diferente deste aqui, enquanto que esse aqui, ele está diferente deste aqui. Então, isso são isômeros, eles têm a mesma fórmula, e só que tem uma coisinha que está diferente. Então, esse CH3, que estava aqui em cima, ele veio parar aqui embaixo, e esse nitrogênio com hidrogênio, ele veio parar aqui em cima. Então, esse é um tipo de isômero, isômero de, provavelmente, de posição. Então, aqui a gente tinha, tem a mesma função, mesma função orgânica, tem tudo certinho, tem a mesma fórmula. A única diferença é a posição desse metil aqui, né? Esse está aqui em cima, e esse está aqui embaixo. De resto, eles são idênticos. Então, esse é um tipo de isômero. E eu vou querer que vocês resolvam comigo um outro tipo de isomeria, que é esta daqui. Essa eu quero que vocês resolvam comigo. Eu vou dar aí um minutinho para vocês responderem. Deixa eu... Ai! É isso que... Olha eu atrapalhando aqui a vida de vocês. Vou pedir para vocês resolverem aí. Vou dar um minutinho. Eita, nós. O tempo passou. Eita, nós. Amém. Eu nem lembrei para vocês o que é carbono quiral, né? Deixa eu lembrar para vocês o que é um carbono quiral. Um carbono quiral é um carbono que ele está ligado a quatro coisas diferentes. Então, ele está ligado a quatro conjuntos de coisas diferentes. Então, eu vou responder aqui com vocês juntos. Começando da letra A. Esse carbono aqui, da letra A, ele está ligado duas vezes com oxigênio. Depois ele tem um carbono, que é esse grupo aqui. E depois ele tem esse outro grupo aqui. Outro carbono. Esse aqui não pode ser um carbono quiral porque ele está ligado duas vezes com oxigênio. E o carbono quiral necessariamente tem que estar ligado a quatro coisas diferentes. Então, esse aqui não é um carbono quiral. Este aqui, esse carbono aqui, ele está ligado no anel benzênico. Um anel benzênico, ele está ligado depois a outro carbono da carbonila. E ele ainda está fazendo uma quarta ligação com o hidrogênio aqui, que não está mostrando, né? Aqui tem uma ligação com o hidrogênio. Então, aqui ele está ligado a uma coisa, duas coisas. Contudo, se você for olhar esse lado do carbono aqui, todo o restante da molécula é igual a este lado aqui. Então, essa aqui também é igual. Se você tivesse pendurado, por exemplo, um metil aqui, já seria diferente. Aí eu poderia falar que aqui é um carbono quiral. Mas o caso, indo daqui para lá ou de cá para lá, daqui para cá, é a mesma molécula. Então, ele não está ligado a quatro coisas diferentes. Este aqui, C2H5. C2H5 é uma abreviatura de um CH3 e um CH2. Esse carbono aqui, ele não é quiral, por quê? Porque ele está ligado a dois hidrogênios. Dois hidrogênios iguais, né? Então, não são quatro coisas diferentes. Que nem esse CH3 aqui, essa metila aqui no final, ó. CH3, que está ligado a três hidrogênios. Então, esse também não é um carbono quiral. Já este aqui, esse carbono aqui, esse carbono, ele está ligado a um nitrogênio. Depois, há uma carbonila. Depois, ele tem uma metila aqui. E ainda tem um hidrogêniozinho aqui que a gente não escreve, né? Mas ele está ligado a um hidrogênio também. Então, este aqui está ligado a quatro coisas diferentes. Então, isso aqui é um grupo diferente. Isso aqui tudo é outro grupo diferente. A metila é um grupo e o outro é outro grupo. Então, isso a gente chama de carbono quiral. O que o carbono quiral faz? Ele pode ter uma imagem espelhada. Lembra lá o caso das mãos? São fórmulas iguais, contudo, elas não são sobreponíveis. Então, se aqui eu tenho, sei lá, um, dois, três e quatro. No carbono quiral, a imagem espelhada dele vai ser quatro, um, dois e três. Eles não são a mesma molécula. Eles vão ter atividades diferentes. Então, a resposta certa seria, nesse caso, a resposta E. Quiralidade de carbono. Que é uma das questões que o Enem também pode cobrar. E é isso. A gente ainda tem tempo? Não, não. Fechou, fechou já. Ai, stop, Xeri. Calma. A palavra-chave é a edicerta, zoeira. Coloca a revisão. Não. Eu gostei do edicerta, hein? Mas é isso aí, pessoal. Os próximos dois exercícios que eu não consegui passar pra vocês, o proveniente, a professora também não conseguiu passar, a gente passa em uma terceira revisão, possivelmente, tá? A gente vai combinar certinho aí com vocês. E ver outra revisão bacana pra trabalhar. Outro professor já está aí na sala, professor. Bom, foi isso aí, pessoal. Revisão de hoje. Eu agradeço aí a presença de todo mundo. Obrigado. Obrigado, Luiz, mais uma vez aí. Obrigado a vocês também. Obrigado, Lilia, também. Sabe força na revisão. Valeu, pessoal. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL